A história começa com dois cavaleiros de guarda no castelo de Swordhaven, Sir Round e Sir Cool. Aparentemente, não havia nada com o que se preocupar, mas isso estava prestes a mudar. O que é aquilo? Aquilo o quê? Aquilo! Do lado de fora do castelo, era como se as histórias infantis se mostrassem muito mais reais do que todos imaginavam. Uma lenda parecia se desenrolar diante dos olhos daqueles cavaleiros. Eu ouvi as lendas, mas nunca imaginei que pudesse ser real. É o castelo voador de Sepulchuri, nas costas do maior dragão que já existiu. Essa vai ser osso. Péssima escolha de palavras, meu amigo. O exército dos mortos, então, avança sobre as defesas do castelo de Swordhaven. Aышi que a música tornou o castelo, devolveu-se osso. Foi um show de finta que só o castelo pode ser a mágo. Enquanto Altion e Sepulchure duelam até a morte, do lado de fora do castelo, Gravelin, a filha de Sepulchure, observa toda a cena em uma das torres da Fortaleza Voadora. É quando algo, ou melhor, alguém corta o céu noturno e se lança para dentro da sala do trono, interrompendo o duelo entre os dois. O que? Tolo, você não pode matar o que já está morto. Erro meu. Eu sou as trevas. Eu sou a escuridão. Não há força nesse mundo que possa destruir o que eu sou. Não, vida longa, a Shandleside. Pai, não! Sepulchure tem uma filha. Que interessante. A batalha de tudo bem e mal já acabou. Tem início agora? A era do caos. O que está acontecendo comigo? Drakat, o que você fez? Não se sente bem? Ei, você e esse senhor é patético não podem parar o que eu estou prestes a fazer com o seu mundo. Assista enquanto meus treze lordes do caos destroem tudo o que você ama. Eu guardarei vocês dois para o final. Aproveite o show. E aí Se você quiser pode melhorar. E aí E aí E aí E aí